Amigos do canal Nós em Foz, estou aqui eu mais uma vez na Vila Portes e alguns seguidores me pediram para fazer um vídeo com os amigos de Belém do Pará, outros amigos de São Paulo me perguntam, Leandro, faça um... Reginaldo, dá um abraço aí em São Paulo para o senhor faz aí um vídeo na Vila Portes, o que é que tem nessa Vila Portes? aí eu vou mostrar para vocês, estou chegando na Vila Portes aqui é o início da Vila Portes a Vila Portes, para quem não sabe, é onde tem o comércio popular de Foz do Iguaçu vamos deixando esse like, compartilhar o vídeo e divulgar o canal que eu dependo de vocês, amigos e vamos lá, aqui vocês vão encontrar lojas de saco para embalagem produtos para artesanato, decoração do lar tem de tudo eu juro a vocês, aqui tem de tudo é muito bacana, é bem desenrolada, a cidade aqui é bem evoluída, viu, para isso tem gente que vem de fora fazer compras aqui meu nome é Leandro Tambeli e aqui é o canal Nós em Foz estou chegando aqui na Vila Portes, observe, aqui já é o Max Atacadista, está vendo? fiz dois vídeos no canal sobre esse supermercado maravilhoso é o Max Atacadista o que é o Max Atacadista? é onde você pode comprar os produtos no atacado com o melhor preço muitos estudantes que vêm morar aqui não querem ficar toda hora no supermercado então eles podem fazer a compra no atacado nesse supermercado, ó Max Atacadista e o que é que tem de bom aí? tem de tudo desde padaria até coisas assim, né produtos de limpeza alimentos, tudo uma amiga minha que vende acarajé a Paulinha, ela também vende por aqui ela vende acarajé logo ali na frente eu fiz um vídeo também, gente, da Érica a gente vai lá no Gramadão conhecer a Érica, ó uma menina de medicina, ó dá aqui, ó super legal muito bacana e voltando, eu vou falar aqui da Vila Portes a Vila Portes você encontra açougue entendeu? você encontra loja de embalagem vocês encontram muita coisa também no atacado e no varejo isso é muito importante pro canal, né porque poder divulgar aqui vocês compram no atacado e no varejo tem gente de São Paulo que vem pra cá fazer compra ó, ali tem a casa de carnes, ó vou mostrar você estudante de medicina que mora aqui quer fazer o churrasco fazer aquela carnezinha gostosa no final de semana, ó observe, ó tem a casa da carne, ó tá vendo ali, ó casa da carne bem legal fica na Vila Portes na esquina do Max Atacadista aqui onde a Paula vem da Caragé, ó a Paulinha um beijo, Paulinha aqui é a Paulinha que vem com um Caragé maravilhoso também da Bahia e aqui, ó vocês vão andando vocês vão encontrar lojas de cerâmica vocês vão encontrar lojas de embalagem lojas de roupa tem lojas de roupas lindas aqui entendeu e eles vendem no atacado e no varejo aqui também tem a cidade dos brechó que são os fornecedores de roupa para brechó vocês sabiam que muitos brechó do Brasil todo vem a Foz do Iguaçu comprar seus produtos para vender nos brechó pois é, amigos aqui você compra os fardos que eles chamam os fardos fardos fechados assim, por exemplo de moletom de jaqueta de calça jeans não é misturado é os fardos só de jaqueta fardos só de moletom ó aqui, ó aqui é um é um é um bazar, é? isso, é um brechó é um brechó? eu posso mostrar eu tenho um canal no YouTube para estudantes eu posso divulgar? ai gente obrigado vou fazer um outro vídeo só com vocês gente, ó vou ter que fazer um outro vídeo que eu achei um lugar que lindo me segue no próximo vídeo continua Vila Portes tchau